Rapaziada, eu tô aqui no meu Porsche me dirigindo lá à minha cidade, que eu tenho um contêiner escondido, como vocês sabem, eu tenho uma construção lá na minha outra cidade, e lá eu tenho um contêiner escondido, né, como vocês sabem. E assim tá acontecendo várias invasões lá, até porque nesse contêiner eu tenho um carro raro aqui no Brasil, é um carro que não se encontra fácil aqui no Brasil, e tem muita gente invadindo lá minha construção pra tentar descobrir que carro eu tenho escondido lá dentro do contêiner, e a gente vai viajar pra lá, pra minha cidade, pra gente dar um fim nisso aí. Então, acompanha aí o vídeo até o final e bora ver no que é que vai dar. Tamo aqui no Rebaixados Elite Brasil, e eu vou me dirigir até a minha outra cidade. Já tô indo pra lá, e já já eu me encontro com vocês lá. Bom, rapaziada, como vocês sabem, eu estou fazendo aqui uma saga do contêiner nos jogos, né? Bom, e hoje não vai ser diferente, eu fiquei sabendo aí que tem um povo invadindo aí minha construção do meu prédio pra tentar abrir o meu contêiner, que eu tenho um carro secreto lá dentro. E com isso, o pessoal tá louco querendo saber que carro é esse, tão invadindo lá os construtores, né? Os pedreiros que tem lá na minha obra, falaram que tá chegando muita gente, tá invadindo lá, tá entrando. E hoje eu vou pegar um por um, vou tentar, né? Porque, né? Bom, eu estou aqui pro meu poste, e é com ele que a gente vai ir até lá na minha construção, tá? Vou ir até lá, e a gente vai pegar esses ladrões aí do contêiner, tá? Na minha construção, eu estou construindo aqui na cidade um prédio, é aquele prédio lá que vocês estão vendo, ó. Eu estou construindo ele, e lá eu tenho um contêiner escondido, né? Um contêiner secreto aí, que eu estou escondendo um carro raro e secreto lá dentro. E tem uns youtubers, eu não sei se é youtuber ou se é ladrão mesmo que tá invadindo lá minha construção e tá querendo roubar meu contêiner. Mas isso hoje eu vou dar um jeito, sabe por quê? Porque eu estou aqui com minha boca de dragão, ó. E hoje eu vou pegar um por um com minha boca de dragão, ó. Minha arma aqui, ó. Vocês estão vendo minha doze, ó. Brabíssima. Estou aqui com meu poste, né? Como eu já falei, o meu poste da Shopee. E os ladrões do contêiner, eles estão meio que... Eles estão meio que invadindo lá na parte da noite, né? Da madrugada. Então eu vou esperar aqui ficar um pouco mais de noite e a gente vai lá, fechou? Ó o interiorzinho do meu poste aqui, galera. Só que esse daqui é a cópia do poste. Não é o poste. Mas é a cópia, né? Ó o interior bem legalzinho, ó. Guzininha funcional, bem bonito, né? Então eu vou esperar aqui, dar o horário aqui mais ou menos da parte da noite ou da madrugada. E a gente vai lá na minha construção do meu prédio, que é aqui pertinho. E vamos ficar vigiando lá o nosso contêiner até aparecer alguém querendo roubar, né? E com isso eu vou entrar em ação com minha doze e vou pegar cada um. Galera, eu decidi que eu vou ir andando, tá? Com o meu carro até lá, pra chegar um pouco mais próximo, tá? Pra gente poder... Pra gente poder ficar até um pouco mais perto, né? Porque vai demorar pra me chegar lá se eu esperar ficar de noite, né? Então eu já vou indo pra lá. Vou esperar aqui o sinal abrir. Olha o som dessa poste, velho. Ó. Bravíssimo, né, velho? Carrão bonito, top. Na vida real e nos jogos, esse carro aqui, na minha opinião, é top. Essa daqui é uma Porsche um pouco mais antiga, né? Claro que aqui no jogo não é um modelo muito idêntico da vida real. Mas pelo modelo é uma Porsche antiga, né? Acabei comprando aqui essa Porsche antiga. Que eu acho bonito. Bora lá. Ó, esse não tá só o som dela, galera. É turbo, tá? Ó. Ó, saindo de traseira. Eu acho que eu tô indo pela localização certa, né? Se eu não já passei pelo local. Ih, eu passei do local mesmo, galera. Pera aí que eu vou voltar. Passei. Se eu não me engano, é por aqui, ó. É por aqui mesmo. Olha lá na frente, velho. Olha o tamanho desse prédio, velho. Olha só o tamanho desse prédio. Gigante, né? Deixa eu ver uma entrada aqui. Eu acho que a entrada é pela aqui, ó. Tem uma entrada lá na frente. E tem uma entrada aqui também, ó. E realmente eu tinha passado pelo local, velho. Nem percebi. Agora a gente só precisa saber por qual local que eles estão entrando, né? Eu acho que é pela entrada da frente, velho. Pelo que os meus seguranças falaram, que eu liguei aqui pra eles rapidão, eles falaram que da última vez que eles viram eles entrando lá, foi pela porta ali da frente, né? Pela entrada da frente. Eu acho que foi essa aqui, ó. Na verdade, aqui tem três entradas, né? Tem uma lá na frente, lá. Tem uma aqui e uma lá, né? Então tem várias entradas aqui, ó. Vou estacionar meu poste aqui. Vocês estão vendo que não é só um container que tem aqui, não, né? Olha o tanto de container que eu tenho aqui. Claro que alguns não tem nada dentro, né? Mas o que tem algo dentro é esse aqui, ó, galera. É esse aqui específico. Só que os ladrões do container, eles vão ter que abrir todos aqui pra eles poderem estar descobrindo qual é o container real, né? Eu já estou mostrando aqui de primeira mão pra vocês que é esse aqui que tá na minha frente, ó. Esse aqui mesmo. Então eles são tão bobinhos que, né? Eles vão ter que descobrir aí, ó. Aqui meus trabalhadores aqui, ó, galera. Meus trabalhadores. E olha só o tamanho da construção do meu prédio aqui, velho. Olha que prédio gigante, velho. Tô até com medo desse negócio aqui cair na minha cabeça, velho. Se vocês estão acompanhando esse vídeo até aqui, deixa o like aí e se inscreva aqui no canal também. Ativa o sininho das notificações que isso é bem importante. E bora continuar aqui esperando chegar na parte da noite aí, que é a hora que os ladrões vão atacar e eu também vou entrar em ação com minha doze, né? Que eu também não sou besta. Então espera aí que já já eu tô de volta. Galera, já está escurecendo aqui, velho. Agora são sete e meia da noite. Eu vou esperar aqui dar oito horas ou meia-noite, não sei. Vou me esconder aqui atrás. Eu vou ficar escondido aqui atrás logo pra ninguém não me ver, né? Porque eu acho que eles vão entrar por essa porta daqui, ó. Como eu mostrei pra vocês, essa entrada no caso. Aí eu vou esperar aqui dar oito horas ou meia-noite e vou ficar esperando, velho. Pra ver se vai aparecer alguém. Se aparecer alguém aqui, vocês já estão ligados, né? Que eu vou entrar em ação com minha doze aqui, rapaz. Ai, não vai sobrar ninguém aqui não, velho. Vai ver como é que se rouba a contêiner direitinho. Então eu já volto aí, rapazes. Galera, já são nove horas da noite e eu vou dar um rolê por aqui, velho. Vou dar uma olhada na minha construção. Vocês estão vendo aqui que tem meus dois trabalhadores aqui, ó. Que não tá trabalhando, né? Mas deixa. Tá na hora deles descansar um pouco. E bom, vamos dar uma olhada aqui, né, galera. Vamos dar uma andada aqui. Por enquanto que eu não vi nada suspeito por agora. Meus seguranças não estão aqui. Por enquanto só estão meus trabalhadores aí também que trabalham na parte da noite. E eu vou dar uma volta aqui, velho. Vou até correr aqui um pouquinho. Quem é aquele cara ali, velho? Vocês estão vendo ali, galera? Lá em cima, ó. Vixe, pera aí. Vocês estão vendo ali em cima, ó, galera? Parece ser um segurança, né, ó. Vocês estão vendo que ele tá olhando meio que pro lado, né? Será se é um segurança dos ladrões, velho? Rapaz, meio estranho isso aqui, né? Não sei se eu dou um tiro pra ver se ele vai correr, né? Porque pode ser um segurança meu. Mas pode ser um dos seguranças do ladrão também, né? Até porque eu tava ali atrás escondido, né? E ele pode não ter me visto dando a volta, né? Mano, acho que eu vou dar um tiro aqui, velho. Só pra ver se ele vai correr. Oh! Será se ele me viu? Tá. Eu vou andar aqui um pouquinho agachado. Mano, eu tô com medo de dar um tiro nesse cara. E não... Ah! É segurança meu, galera. Meu Deus do céu. Imagina aí se eu tivesse atirado nele, ó. É uma segurança meu. Ah! Eu vou me esconder aqui de novo e vou esperar um pouco mais, galera. Pra ver se vai aparecer alguém. Eu vou esconder meu poste aqui, galera. E vou esperar aqui pra ver, né? No que é que vai dar aqui. Vou me esconder aqui atrás. Pra eles não me verem também, né? Oh, galera, galera. Começaram a atirar em mim aqui do nada, velho. Será que são os ladrões do container? Aqui em cima, ó. Nu, velho. O que é que eu fui fazer aqui, velho? De noite e sem mais segurança ainda por cima. Nu, corre. Aqui em cima, ó, galera. Eles estão até gritando, velho. Estão parecendo uns doidos gritando. Aqui, aqui, ó. Acertei, acertei. Só vai machucar, galera. Eu acho que eles não vão morrer, não. Aí, galera. Eles estão atirando em mim, ó. Meu Deus do céu, galera. Nossa, galera. Ó, outro. Estou falando pra vocês, galera, que eles não estão vindo sozinhos. Tome. Eu vou cair fora daqui, galera. Eu vou me embora. Galera, eu acabei de ligar aqui pra um dos meus seguranças que tava lá. E eu nem sabia que ele tava lá. E ele falou que teve, sim, que teve, sim, uma invasão lá, né? Dos ladrão do container. Hoje, hoje. Aconteceu hoje. Aí, o que é que aconteceu? Misturou segurança com ladrão. E, meu Deus do céu, eu atirei em todo mundo lá. E eu acabei ferindo lá um dos meus seguranças. E ele está no hospital agora. Ainda bem que ele tá bem, né? Então, eu vou ter que ficar bem esperto aí. Que os caras tá... Vocês estão vendo ali que os ladrão do container tá vindo armado, né? Então, a gente vai ter que ficar de olho nisso aí. E isso aí só vai acontecer no próximo vídeo, tá? Deixa o like aí. Se inscreva aqui no canal. Compartilha esse vídeo para comigo seu. E ative o sininho das notificações. Lembrando pra vocês que isso aqui é uma série. Que eu sei que tem muita gente que leva isso aqui a sério, tá? Então, isso daqui é só uma série, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.